War and Slaughter Vê se o Nakari vai cair na minha emboscada aqui, por que ele não tá ficando brigando? Ele tá realmente apreensivo de brigar com a Valkyar, eu me pergunto por que. Talvez a Valkyar seja um pouco dura às vezes. Eu tenho que brigar, velho. Bom, naturalmente o Nakari é da Valkyar, não tem nenhum segredo quanto a isso. Todas as infantarias são dos meus escolhidos. O campeão espirante pode ficar aqui. Aqui. Aqui, os alabardos aqui pra pegar as cavalarias. Tô de boa, mano. Só quero não deixar esses bichinhos saírem correndo aqui, senão vai ser um saco perseguir. Aqui, 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 aqui... Arrumei, arrumei. Tem uma barana de consultor de TI, velho. X1 Nakari, seu lixo! Ah, porra! Esse é um geofobo que foi parado pra ser vestido dele. Ah, tá aí. Pelo menos as demonias conseguem machucar, meu, os escolhidos. Parou, parou, não tem que parar de X1 não, gente. X1 é coisa séria, velho. E aí, Nakari, que tal fazer um segundo escudo pra mim? Tá fazendo uma dança aí, velho? Você vai precisar ir? Não, 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 não. Ata ser distribuído pra cá, viu? Esse vai ser o meu segundo escudo na cara. Tombe. Com haste! Eu sou seu mestre agora. Passar aqui, pausar. Passar aqui, pausar. Do not dare to look at me as if I am beneath your fear. Eu já estava nem esperando que esse mod fosse ser portado por Hammer 2, porque eu só tinha visto o vídeo do YouTube E pô, eles subiram o mod, então já é uma grande coisa né. Tenho certeza que vai vir com o Hammer 3 Em crédito com o Tyrion Esse não ficou bom, eu não tinha visto tudo com o nome ainda, só tinha visto o atributo O mais notório dos Borges e Segredos de Islaneth provou a derrota mais uma vez e certamente sentiu um custo extremamente desagradável Derrotou o Nakari Grande experiência mais 7% para senhores e heróis Velocidade mais 6% para o exército Mantos encermentados Os fiéis ao Senhor da Madanza se alegram a cada guda de sangue derramada Pontos de lealdade obtido mais 25% por alianças e vassalagem com Khorne E ações diplomáticas mais 15 com facções Khorne para cada dar de Khorne ativa Acesitam e ativam Ações diplomáticas mais 15 com Khorne Ações diplomáticas mais 15 com Khorne Ações diplomáticas mais 15 com o�� É isso que você quer? Desenvolvendo o assassinato! Ha! Nós nunca vamos obedecer! A gorena da gore! Mestre de escadas! Senhor de corne! Tirar as cidades que existem força, né? Antes de tirar as cidades mais fracas lá de cima A esperança é que meu vassalo fosse que eu consegui tirar aquelas cidades ali Senhor de corne! A exploração não tem recompensas! Príncipe da monarquia! Aqui a gente não alcança Dreykenhoff ainda A gente vai chegar perto A gente vai chegar perto Você pode virar um escolhido de corne Você também Aqui Segue pra cá Você! Vamos destruir a facção do jogo finalmente Subjugar Ogros Será que vale a pena? O que vocês acham gente? Subjulga Ogros Ou só destruo? Ogros de fato lutam por causa do caos Mas... Não sei Deixo vocês desse jeito, velho Destruir? Então, destruição Mata essas merda aí, mano Como dizia o Shiva do Do vídeo do Shumatsu Mata essas merda aí Já adianta que por mim a gente manda meteorinho Vai ter uns deuses aí falando Vai pra porra, mano Vai pra porra, mano Esse cara bem geral tá ali Liberou o Signolento Só no próximo? Ué Ué Fui tapeado Aranha aqui, velho Tô brisando Aranha aqui, velho Aranha aqui, velho Estou a caminho, hein Estou a caminho, hein Volta, eu vou destruir Esse foi o seu O jogo geriu o nome Valmir Que é aleatório, cara Vou pegar o meu Valmir Posso saber? Deixa o meu Valmir em paz, velho Pode colocar esse daqui Melhor aqui em NUM Os cara não vem pegar de volta E acho que é isso E acho que é isso, velho Oh merda, parece um decreto Ah, mas é aqui mesmo Tem muito endorço E esse endorço E esse endorço, se eu não me engano Dá pra converter em dinheiro Dá pra passar a carteira da Steam Alguma coisa assim Talvez eles estão recebendo apoio Talvez eles estão recebendo apoio O meu Valmir Deu O meu Valmir O meu Valmir O meu Valmir Amém. Amém. Pux. Ele vai matar o outro da gente. Pux. É, vamos ver quem destruiu com o Gaffner. Já estamos aqui. Já estamos aqui na cara do Gol. Você aqui pode ir para a Urchbed. Finalmente uma vitória. Mas eu não queria dar vitória para esse cara aqui não. É. Pode botar aqui vestida mortal. Artifacto de rumo. Provincia garantida. Foi esse daqui. Exaltado. 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 Glória a Deus. A gente vai tirar a cidadezinha dele. Aquele meme né velho. Não é muito. Mas vai ter trabalho honesto. A fortaleza. A fortaleza. A fortaleza. Também não é uma fortaleza sombria aqui. Mas eu vou pegar. Só para o Manfred se ferrar um pouquinho. A fortaleza. Os anões aparentemente foram obliterados aqui. Os anões de Zuf'bar. Os anões de Zuf'bar. Grande dia. Chaos Incarnate. A destruição permanece. A fortaleza. A fortaleza. A fortaleza. A fortaleza. Glória. As ferramentas de Chaos. A fortaleza. O nome do Incarnate. A fortaleza. A fortaleza. A fortaleza. A fortaleza. Grande Valmir. Não vai fazer nada. Os carmen estão a caminho. Você pode desembarcar aqui. A gente vai até o Monte Storm Valak ali. A fortaleza. Para brigar com esses Comédia. Vamos falar sobre isso. Você tem meu favor. A fortaleza. Lorde de Fregas Tô quase chegando lá, amiguinha. Quase lá! Só falta muito ainda, mas tamo quase Será que a ZoZé tá viva ainda? Também tem esse porém, né? Só vou descobrir quando chegar lá Pode colocar esse daqui, melhorar a renda aqui, interessante também. Pode colocar esse aqui, vai. Ok, eu pulei algum decreto ali embaixo, mas já foi. Mas eu acho muito engraçado um molde desse tamanho aí das animações sincronizadas, que não ganha muita relevância porque a empresa falava muito que não dá pra fazer porque o modelo dos cara é diferente, não dá pra fazer as animações sincronizadas. Aí vem os fãs que não fazem bagulho só por dinheiro, fazem por paixão também, que é mais importante. E os caras vão lá e falam, ó, tá feito. Falam que é impossível e a gente fez, com menos recursos. Então é incrível o negócio desse. Acho realmente foda. Agora é passar o carrinho desses vampiros aqui, que também estão me irritando já. se meus assaltos de nós não estivessem só perdendo. Opa! Falou isso que eles nem eram. Vou ficar falando que eles estão perdendo mais vezes. Isso ia ser um chad, por favor. É a maior baléia disso aí. Ahn, o que que eu quero pegar aqui? Tá cor pra cor pros salteadores? Pode ser, vai. Só porque é horrível aquelas unidades que estavam ali embaixo. Mas pelo canhão. Olá, Kugaf. Sei que você já apanhou pros meus exércitos menores, então... Não vou nem preocupar com você. Só saíram minha frente. Poderia te subjulgar, mas vamos passar meu vassalo. Não vou deixar de onde o sangue flui. Esse meu vassalo tá muito forte. Eu já passei tanta cidade pra ele. Consorto de Khorne. Ahn, tem outro exército aqui de Khorne aqui em cima, né? Que provavelmente estaria passando meu vassalo aqui em cima. Verificação do ar já tinha lido. Kormak. Como que você tá level 32 aí, né, Kormak? Primeiro para a batalha. Liga para o Khorne. Aqui é meio que tudo nosso, né? Então você pode subir pra cá. É rebelião esse vídeo? Devasar isso aqui pra não ficar uma cidade dos vampiros pra trás, né? Ficar um vampiro vivo já me atrapalha. Marque ou seja assassinado. Marque ou seja assassinado. Você... Bem-vindo pra cá. Aí, Cold. Nossa! O que que é isso aqui, velho? O que que tá acontecendo aqui, velho? Acho que... Tá tendo uma convenção aqui, velho. Nossa, é aqui que tava aquela tribo do Bairro Songling, velho? Lá de baixo? Meu amigo, a tribo do Bairro Songling, que eu não sei ter ideia, ela tava aqui, ó, quando eu comecei a campanha. Ela começava nessa província aqui. Eu precisava pegar aquela cidade lá em cima pra tentar chamar ela em vassal. Não ia ter condições, não. Agora que vai ter uma porrada franca de salteadores, hein? Sempre bom ou não, porque ele tá correndo. Convenção dos que querem sobreviver é uma excelente explicação. É, não tem muita gente... Forte, né? Pô, não vai dar nem graça aqui. Achei que ia ter mais umas unidades fortes, hein? Pai, tá de possante agora, hein? Sai da frente. O caminho da glória... Já pode virar uma casa de porn, maravilha. Tá, é Rondon, o dilúvio de sangue é o nome dele. Rondon... O dilúvio de sangue... Por que tem que sumir o nome quando você transforma a marca? Manda isso lá pra eles, vai ser... Se eles arrumam isso. Lord of God! Lave para lutar! Onde você está pensando aí, amiguinho? Estou realmente na dúvida onde você quer ir. Aqui... Não vai adiantar muito fazer isso daqui, de aumentar a conta que boi são dos vassalos. Então faz o bug aqui. Melhorar a fortaleza lá em cima, pode ser também. Ok... Pulei mais um decreto disponível, não sei aonde. Situação, hein? A fortaleza é uma fortaleza. Você vai pagar o preço em sangue. A fortaleza é uma fortaleza. Pedindo paz é muito vergonha alheia, mas não tem condições. O sangue no leito mais nervoso, pedindo paz. Não consigo imaginar isso. Imagina ele sentado de terno, uma gravatinha, um óculos, pedindo paz. A fortaleza é uma fortaleza. Para o sangue do sangue! Todas as criações são os pobres que merecem. Casta dos vermes Chega aí, mano Vamos brigar, então Falta quebrar também? Vamos Quanto mais guerra pra mim, melhor, mano Tem cidade ainda, Manfred? Acho que não Estou tomando atrição Ah, não, ele tem sim, porque ele não recorra a batalha Ah, na verdade ele não tem, porque ele não recorra a batalha Olha, talvez eu até conseguia ganhar disso aqui, viu Mas tem dois Terrospíritos, não tem como matar Terrospíritos Se não fosse os dois Terrospíritos no exército Mas o resto quase morreu Scarbridge em paz não quer guerra com ninguém, de fato Scarbridge não é ninguém mais, ninguém menos do que Chorão, né, Charlie Brown Skate Essa facção de Usaki também não faço ideia onde fica o povoada não Para vassalizar Só vou ir batendo todo mundo aí e torcer para achar alguma hora Quanto que é fãs de Nurgle, adeus Que é fãs de Nurgle, da senhora Que é fãs de Nurgle Mestre de Skulls Vou matar essa torista de Malofax aqui Quantos dados vocês têm? Essa facção nem aparece pra mim, velho É porque eu não posso engajar a gente pra uma ceia com ela Ela tem três, é, eu tenho que destruir o outro vassal Ela não vai dar certo Bringer de Glória Hatchwoman! Volcanistra! Os fracos são derrotados. O mod de Skarbrind com o Triple Slanesh. O nível do Damião e Ingla. Seria realmente incrível. A fortaleza. A fortaleza. Ascenderam! Outro lugar de poder. A fortaleza. A resposta do Deus do Dado. Eles serão ruídos! Morra, Clã Morbius! O conflito está semelhante! O Dêmonico! O Dêmonico do Córno! O Dêmonico do Córno! O Dêmonico do Córno! E vocês aqui, eu posso transformar também em marcados de Korn, que é bem melhor. Primeiro para a batalha, silêncio antes da Slautera, silêncio antes da Slautera. Bênis do Korn, não se busque para comandar o Scarbrand. Scarbrand, Scarbrand. Tome jeito, viu? Não te dei permissão de passar aqui não. Só o poderoso do mundo. Scarbrand prejudica todos. Raleia para a batalha do Korn. Exaltado com o Glowton. Para ele desembarcar, ele vai perder todo o movimento aqui praticamente e a gente pode atacar ele. Aqui você, amiguinho. Vamos vir até aqui o Porto Farto. E você segue vindo para cá. Que era o maior dos campeões de esperança de cada deus? Então, tinha um de Vanash, eu lembro que eu usava. Tinha um de Nurgle também. Pode melhorar esse bug aqui. Iiiiixi, pode passar. Seu país vai sofrer minha inveja infinita Seu país vai sofrer minha inveja 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 Conquire-se por o caos! Muita-brunha! Caos Incarnado! Encontre-se o sangue do sangue! Vê-la! Essa bagaça aqui Pode colocar caça de inimigos Como é que é terça nosso Overlord e o acessão I? Realmente hein Maggie, grande dia Quantos episódios será que vai ter sobre a temporada de Overlord? 23? Tá muito boa, não quero que acabe Acho que tá na vitória pica, então vamos lá esmagar uns ratos Ah eu não sei, eu não questiono embargo, eu só sigo o que me pedem pra fazer Então Não posso mostrar a batalha Acho que eu vou atacar daqui mesmo Mas o pior é que esse mapa aqui eu tava lembrando agora Eu fui nesse mapa aqui jogando de anões do Immortal Empires E aí eu ataquei por aqui com os anões Eu cheguei nesse corredor aqui Eu tinha canhões e ferronetes e estrondeiros no meu exército Todas as unidades scaven estavam vindo daqui Da cidade Eu coloquei uma linha de tiro aqui Meu, foi muito bonito velho Nossa, tiro de canhão, ferronete, estrondeiro Tudo fazendo pilha de scaven no corpo velho Maravilhoso Inclusive eu acho que ali seria melhor pra ficar mesmo pra ficar escondido das torres Porque esse ponto aqui tem 6 torres né Dá pra fazer assim Dá pra fazer assim ó Vou escolher daqui Vou escolher daqui Vou escolher daqui E aí Fica tranquilo que a Isabela vai estar lá ainda Quando a gente voltar pra ela Tá de boa O momento hype é a Valk A Isabela já tá aí ando já Não recebe bem metade da atenção que a Valk recebeu Mães da si Paios do Gaios É bom que eu deixe essa campanha em caminhada Só pra terminar na batalha final e Poder seguir pra próxima já depois Poder seguir pra próxima já depois Mães da Sicily Vem aqui e vem aqui Espera que o Pessoal Gelabardo vai arrebentar vocês Deixa todos os escolhidos resolver aí, vem pro outro lado Summoning to kill kill Graves! For the Chaos Parts Calvular first Move on it Chaos Forry Witness me, Guardsame They die Chosen of call Marauders de Coração! Chaos Warriors de Coração! Chaos Warriors de Coração! A espada é feita! No fundo. Largo! Estou jogando os inimigos, escravam-se para a darkness. Os barbários nocarnicos! Gloriosa sangue! Com certeza, as flores com o gulho Esses coletes são muito fortes Que isso, cara Obliterate-os, sangue e morte Todos vão ser desvanecados Essa praia de cristal tá arrebentando o meu altar ali Dark Power Vai até casa do pessoal E pra cá vocês Use isso daqui pra não morrer ninguém Pra eles estão brigando Marauders, marauders, marauders Consegue sair daí, amiguinhos? É o que eu descobri no vídeo essa semana que tá assistindo de Total War Que se você botar um mouse em cima você consegue ver o peso da unidade É a massa que ela tem ali Isso aqui representa o quanto que ela tem facilidade de passear Entre informações inimigas Eu não fazia ideia que dava pra saber isso Eu vi a galera falando Ah, essa unidade tem massa tal Eu falei pra ver isso Aí finalmente vi um cara botando mouse em cima Um gigante tem quanto? 6.500 6.900 Se כל Oxford 7.500 1.100 1.000 ...P 90% 1.000 1.000 Non-100 363.000 3.000 3.000 4.000 4.000 1.000 4.000 Caos Warriors, transforma a escuridão. Destrua tudo! Destrua tudo! Destrua tudo! Caos Warriors! Para os deus escuridões! Desligue a escuridão! Desligue a escuridão! Sim! Desligue a escuridão! 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 Caos Against Chaos! Criado e Daring! DEMON BRUX Eu mataria essa porra numa batalha Tem que ser com projétil, não tem escudo, então metralha Subjugar Skaven? Não, né? Pra quê? Se eu tivesse jogado de Nurgle, eu subjugaria os Skaven Skaven trabalha com o Nurgle direto DEMON PRINCE Rebeleu um sanguinolento? Pode pegar pro seu exército Esses dois podem virar escolhidos de Khorne Você pode virar um desse daqui de armas grandes que estou precisando Dá pra pegar mais um gigante também Melhor que o antigo, ele fica morrendo Agora Marenburgo é o meu próximo alvo Aqui buffo sanguinolento também, né? Feras, monstros Vou buffar carruagem também, seria bom E pôr armadura pra você Quem mais falta? Ai Cold Ai, agora que a gente vai quebrar essa bagaça aqui Acabou a festa aqui dessa galera Árvore da Furca Vamos lá Vou tirar você do cavalo Porque você vai precisar brigar bastante Tem muito senhor aqui Deixa eu te equipar pra tal aventura que você vai ter agora Vai ser super divertido É, se é um dos vários olhos é muito bom Eu não vou fundir ele porque se faltar item Com certeza a gente vai com ele Mas se tem sims aqui pode mandar tudo pra vala Olha o Toshitaisma do vigor que eu tenho Olha o Toshitaisma do vigor que eu tenho Olha o Toshitaisma do vigor que eu tenho Não Coro do comando também não Rappieira do êxtase Não Essas armas de slanash que ele sai fora Cotelo de bronze Ah, esse cristal também não é muito bom não Pode fundir esses dois aqui Talvez tenha deixado muito item pra fundir Só talvez Machado do carrasco Ataques desempedaçadores Dá pra fundir esse Espada etérea Verdade de aumento Lâmina encantada que acrescenta um stun do mágico aos ataques É, você não dá ataque mágico então parece bom esse aqui Junta esses dois pra ver se vem um item em roxo bom Agora eu acho que não vem item em roxo Lâmina de obsidiana Junta com a espada da carnificina Ah, eu não vou usar isso aqui, pode fundir Rappieira do êxtase de novo Acho que vai ter que ser um de vários olhos mesmo Aí coloca Eu gostei dessa Rappieira do êxtase aqui Isso aqui é a habilidade dela da sorte psicótico Então não é tão boa Acho que vou pegar o machado do carrasco Talismã Eu vou de... Acho que magnetita De obsidiana mesmo Que é o que tem né, não tem muita opção Pode até juntar aqui que tem vários desses Ih, peguei outro machado de cornea É na dúvida o machado de cornea Esse machado é muito bom E item encantado Eu vou do que? Cristal do outro capaceiro Poção de cura É, esse aqui tira resistência feitiços Não vai ajudar muito Mas poção de cura então Os auxiliares aqui O que que a gente pegou de legal? Henda de spoiler pós-batalha é uma boa Baixos capturados também Atacar corpo a corpo O outro lado no mar Não É... Estadar da disciplina É só isso mesmo Já tá ótimo Eu acho que estamos prontos Vamos lá brigar com toda essa galera É... 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 Eu acho que vocês no grupo separados, porque vocês tem que ser os emocionados do grupo, vocês querem acender. Vocês vão que nem louco para a batalha. Então vão que nem louco. O Horn não importa onde o sangue flutuou. Lute bem, lute ou morre! Eu perdi um negócio de filhaço, acabei de lembrar disso que eu bloqueei no braço do exército. Então vai doer um pouquinho esse projeto, eu acho. Criar que para a Orca faz sentido, infelizmente, já tem seu exemplo. Mas para a Orca faz sentido, porque as Orca se multiplicam muito rápido. Criar que para a Orca faz sentido. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Porta do Colossus! Por que é o nome dos deuses? Por que é esses saltadores marcados do Slanash? Por que esse aqui é o normal? Por que é o Slanash? Por que é esse aqui? Ah, bonitinho esse aqui! Olha os saltadores montados do Slanash. Bonitinho! Eu quero uma luta de Vortex por um lado de uma mão! Espero que a Orca não tenha escutado ele falando isso. Ah! Mas quem a gente faz a ordem. O que você faz? Ah! 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 Caos dos infernos Ou mourning Tá com muito defeito, sai daí Eu vou subir vocês aqui na muralha pra gente descer com isso Qual vai ser mais rápido Acontece os corretoros emocionados tentarem passar Vai se arrumando aí É, faz tempo que eu não soube muralha nessa campanha É tão mais prático quebrar ela, falar que ela não existe Eu acho essa habilidade de quebrar muralha também bem, né Eu não vejo necessidade Se você já colocou muralha na povoada, vai ter uma habilidade que você trouxe ela sem nenhum esforço Mais um tipo, você nunca precisa fazer arma de cerco no tiro Agora vai, agora vai, canhão Se você errar, eu vou te mostrar como é que eu atira É, pra você ver como é que eu atira também Ó, ó, ó Fogo do lance E aí, ó, essa que faz, ó Frente com o pai Matou dois, ó, esses dois foi o que eu matei Agora pode descer aí, sair moendo todo mundo de porrada Maior artilheiro e único desse Brasil Mano, você caiu, tá com defeito, sempre para o tiro um pouco antes Aê, acertou um tiro Nunca duvidei As guerreiras de corna estão uma dano ainda pra esses salteadores aqui Só pra não vir escolhidos, por isso que o mortal Vou ajudar a galera aqui, né, mano Igual que os salteadores estão ganhando muita XP nessa brincadeira Esses serão meus vassalos agora, amiguinhos Essa facção eu vou transformar em avançada Com toda certeza Ixi, uns trocadinhos aqui, mamão, meus carinha Retreat! Olá, é questionado Eu acho que o Senhor Jesus está cuidando desse cara aí Blasting for slaughter! For the blood of God! Yes! For Chaos! Pega esse tiro aqui então! Entra no portão hein! Não dá não! Tentei, tentei! Chaos Warriors! Raid atingir! Destrua eles! Exalted! Blessing! Não é que ele tá atirando mesmo! Caralho nunca duvidei! Metei um tirambaço aqui! Linha de frente tá recuando! Vamos ajudar a ter certeza que eles vão recuar! Opa! Oi! Cuidado! Não! Não! É, quantos tem aí? Senhor de Deus! Pode ser uns 4 se tiver Tá bom Já vou aí Acabar essa batalha vai pegar minha Pisa doce O que é que tem salteador Olha o tanto salteador montado que tem aqui Meu amigo E pelo visto a máquina está marcando Tem salteador marcado de Korn, de Zaneste Ah sabe como é né? É pizza pequena velho, é pizza de rodízio Aí é pizza bem pequenininha É que tipo teve o casamento da minha irmã Um tempo atrás aí, e aí os caras que fez o buffet Que é os que está aqui hoje Eles deram meio uma vacilada no dia Aí eles deram tipo um mini buffet Grátis pra Compensar o que aconteceu no dia lá Aí está acontecendo hoje isso Então a pizza do cara é pequena Ai Corta o arroz O sangue para o sangue para o sangue Solta os cachorros, Maria! Considera que os 4 pedaços contam como 2 Pelo tamanho da parada O sangue para o sangue para o sangue Para a glória! Não! Pelo, guerreiro do pai Ravishmur Senhor de Deus Não! Para a guerra! Senhor de Deus Senhor de Deus Senhor de Deus Os que estão tão altos! Deixem-nos! Eles precisam de guerra! A água é uma! A água é uma! A água é uma! A água é uma! Kairos, vem! O que é? O que é? Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Não é isso que ele ia voltar lá, Os Trolls? Chaos Warriors of Chaos! Não tem erro! Parece que os meus guerreiros do Chaos apanharam mais que os meus solteadores do Chaos. Bizarro! Primeirão do Chaos! Tempo de Chaos! Pouro comando! Tão,ão,ão! Tão,ão! Tão! Fogam a melhorar aqui! Mãe para você! Fogam a alright? O senhor das Esc Fresas! Fogam, a mais! Fogam a mais! Fogam a mais! O General tá de rosto que ele morreu! Não há mais um Expo, tem um bom rodar Pegue-se Existe-se em todos os pós Falta outro Não derrotado! Não derrotado! Aventura da Glória! Exaltado! Coroadores do Khaal! Khaal, os maiores guerreiros! O ataque já foi também, pode ir pra cá. Infelizmente acabou a munição do meu... Ah, acabou. Ok, show. Tá, vocês eu quero vassalizar, então jogar... Tudo meu agora. Hehehe, boy! A parte triste é que eu acho que o vassalo de vocês não é meu, né? Olha os quantos hitos que eu peguei, meu Deus, né? Ah não, acho que veio todo mundo, velho. Ai, que foda! Que foda, velho. Eu gostei muito disso, velho. Sério mesmo. Essa facção que eu ataquei agora, ela tinha quatro vassalos, velho. Quando eu vassalizei ela, todos os vassalos dela passaram pra mim, automaticamente. Eles não se desvincularam, nem nada. Todo mundo é meu, velho. Maravilhoso. Mano, minha renda subiu pra 14 mil, velho. Meu Deus do céu, Carlos. É a maior potência econômica da história do Warhammer, velho. Malkyr, o que é isso, cara? Quebrou o game agora. Demon Prince! Demon Prince! Todo mundo fez um curso de economia, velho. Pode colocar... Booth pra asfaltaria. Slaughter begets reward. Valmyr. Scarbrand chegou aqui, hein? Tem oito na guarnição aqui. Deixe-os vir aqui, velho. Tentarem buscar, ver se dá certo, velho. Embora ache difícil. Eu nem tenho como eu usar vinte heróis aqui. Tentarem oito na guarnição. A guarnição! Scarbrand vai descer uma dor de cabeça tamanha aqui. Marcar pra todos os meus vassalos aqui de Norsk, velho. Ir atrás dele. Só dá pra marcar um. Vai ter que ser na campanha de... Do Belacor. Fazer vinte heróis cada um aí com... Desde cada um no caminho, velho. Vai ficar massa. Seeking Slaughter. Glorias of war. Valmyr, Valmyr. Dá pra chamar esse cara num cavaleiro de corne? Uh, dá. Pega o de lança que tem mais investida. Pega o de lança que tem mais investida. Vem! 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 Pra todo mundo e todos em cima deles Valmir, vamos esperar e ver se ela vai dar certo É a melhor chance que a gente tem de brigar com o Scar Brain Embora eu possa fazer o deserto Faz aqui, aqui deve ter umas unidades boas Já está mais ou menos perto da situação Nossa, mas não liberou nada de unidade Como é que pode? Você tem minha fé Deserto full e cheiro aí Mas é isso E com esse restante de dinheiro Pode melhorar aqui prague Aqui pra aumentar a quantidade de herói que eu posso pegar Acho que só na real Como se é danificado aonde? Bom, daqui a pouco eu vou descobrir se a facção do Zazel está viva Opa! Bom, os caras deu certo Agora se a gente vai conseguir ganhar ou não é outra história Vamos lá Mano, agora ele está viva 35 Ok Ok Você consegue matar bem essa galera aqui aparentemente Então Então Vai fundo Trolls aqui também acho que vou deixar aqui As folhas do caos pra atrapalhar um pouco a vida deles Vocês Vocês aqui com uma das caras moças pra atrapalhar os carinhas aqui dele Com apenas esperança que vou deixar vocês três brigando juntos Que é mais chance de vocês não morrer Vou voltar aqui pra saber onde está cada coisa Vem pra cá vocês Aqui vocês Aqui vocês Aqui vocês Aqui vocês E você vai brigar aqui na linha de frente Começa Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vocês todos o mesmo carinha Aqui 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 Na verdade a infantaria aqui Vocês Carruagem Esmagador de crânio E aqui Carruagem Então É O que é o que é o João? O que é o João? O que é o João? O que é a mãe? Cícola Não vai ligar O que é o João? O que é o João? O que é o João? Tem gente correndo já dos nossos. Vou jogar um buff aqui pra cá. Certo em corpo! Khorne's greatest warriors! Move! Não deram nem dano ainda no cara. Tô com medo de arremessar pra ver. Khorne's ispawn. Khorne's ispawn. Passe. Viva os armas. Viva os armas. Viva os armas. As arremessar os armas. Sentidos pelo Vulcan. Com a fé e a horror. Viva os armas. Viva os armas. Axe Fathers Marauders Brothers in bloodletting Claim it for call Wolf Fathers Warriors Move Escaping Doom Mamei 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 Gostoso ainda Vou ter que jogar Esércio Lixeiro nele até Até... Até conseguir matar a estrela dele Vou ouvir o meu vassal e vamos enganar isso aqui O que dá pra machucar deles aí já ajuda a gente Vou eliminar de preferencia Os sanguinários que por exemplo estão no quase Cinco sanguinários vivos Os sanguinários vão! Nos traga para a luz! Pegue-nos as escadas! O que nós vamos fazer? Objeto do Senhor Ex-papera os que estão no invés Ex-papera a luz Ex-papera os que estão no invés Ex-papera os que estão no invés Ex-papera-los Ex-papera-los Acesse os maraudadores! Acesse os maraudadores! E os todos! Agora é a nossa vida! Vámonos! 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 Retirados! Vámonos! Maraudadores! A Skull Trail! Tem 6 ainda. adorem! Tem 6 ainda. Pode te perseguir mais. Pode ter ganhado essa. Mas a próxima a não ganha não. Tem exército pra isso. Embora ele ou exército. Eu confio em matar a carruagem AXMAR, que nos abençoe! Aparam a ruína! Aparam a ruína! Aparam a ruína! Aparam a carruagem! Aparam a ruína! Aparam a ruína! Aparam a vítimas! Eu vou te dar uma dúvida! Aparam a ruína! Aparam a ruína! E uma vez! Aparam a ruína! Aparam a ruína! Aparam a ruína! Aparam a ruína! Apenas que qualquer pessoa quiser fazer um jogo com batalho naval na Universal Homem tem que pagar o direito para essa empresa Não é a coisa mais barata do mundo 86 44 Foi Vai, vassalo, eu confio em você Meu senhor mamou Vamos ver o vassalo agora, vai lá, vassalo Vai entregar aqui, velho Esse cara bem, isso a gente não sabe brincar, velho O cara é bruto Parece a Valkyra É muito mais legal ver o Scarbunny cheio de sangue, velho O bichinho tava sedento da outra vez E eu adoro essa animação dele, velho Ele arremessa o machado do chão É maravilhoso Ele conseguiu roubar um pouquinho de XP Vai, vassalo Vai atacar de novo Vou nem tentar fazer nada Tem como não Pelo menos conseguimos tirar mais 3 unidades dele Mas daqui a pouco eu vou pra chegar nas cidades dele lá Só tava chamando os caras em vassalo aqui E terminando de pegar também a facção do Nakaren Aí vai sobrar só ele ali O Gaff já foi, o Kairos tá... A gente começou a brigar agora Se você não tiver 19 canhões milandeiros é impossível É bem por aí, velho Mas onde que eu acho que a gente tem a cidade ainda, velho Olha o Dasteia, o Homem-Aranha do Império aí Grande Albrek Dasteia O Manfredo também vai morrer agora Morra Manfredo, morra Morra Não, morreu porque né, Vampiros Você ganha batalha, mas os caras voltam à vida Mas agora eu sei porque pelo menos Porque eu joguei a campanha da Isabella E agora eu sei o motivo porque eles voltam Mas eu não sabia O conflito é endereço Infelizmente Valmyr morreu em batalha, velho Triste dia para Valmyr Eu culpo o Ifrit que reclamou do nome de Valmyr, velho O cara chegou e falou Por que que tem um Valmyr no bagulho? Porra, tadinho do Valmyr, cara Tá só fazendo o trabalho dele Valk, acho que a gente vai ter que subir aqui Porque senão o Nakaren nunca vai morrer, né Ahn, aqui Ataque, nossa O cara reanimou a gente inteira aqui Por destruição Ruinação E morte Esse foi Aí, com clave foi Agora esse daqui Atenção 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 Duas facções de vampiros por uma Como são? É... Onde que eu posso ir agora? Pra esquerda aqui já vou ter exército suficiente pra bater nessa galera E eu acho que eu vou entrar com você no portal aqui, velho Pra ir atrás lá das facções Lá em cima Que por mim já tá Satisfatório Tô a fim de entrar em montanha pra brigar com o Ogro Chatão brigar com o Ogro Toda campanha eu faço isso Você também poderia entrar aqui, né Você também poderia entrar aqui, né Tem até um portal mais perto aqui Atenção Você tá sem cidade, Jotland? Nossa, tem uma lá em cima E eu dei como alvo pra quem é essa bagrada Pra vocês Por que essa facção tá viva ainda? 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 Pode destruir essa galera aqui, né? Pra ficar viva não, velho Slaughter Slaughter Mistress of Skulls RH de líder de exército de Khorne e Von Birken Deixa eu passar, RH tá foda O cara só queria trabalhar, trazer alegria ao povo dele Ele tá sendo taxado aí Não, só falta essa galera aqui pra pegar esse canto do mapa, hein Só falta essa galera aqui pra pegar esse canto do mapa, hein Eu vou lutar isso aqui porque ele vai dar vitória pica E tem um full stack do lado ali me esperando então Lá de fazer essa batalha aqui Aí eu vou lá pra campanha da Isabel Na hora de fazer essa batalha aqui aí eu vou lá pra campanha da Isabel Pra não ter que esperar o turn inteiro Não vai ter que esperar o turn inteiro Ahn... Vamos tacar daqui, ó Chosen de Gord O sangue para os guanjos Os guanjos são os testes O sangue para os guanjos O sangue agora pode quebrar a muralha, né? É, ele tem que quebrar muro Tô chegando ai, eita porra, nossa é aquela torre chata de pião dimensional essa porra A BLAGUE! 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 Começam! Veja-me, D'Arsa! Sim! Batalha! Arme do Dorme! Quase lá! Maremburgo caiu... Caiu demais, velho! Os caras estavam lutando numa cidade de escape, velho! O que é isso, né? O meu segmento vai embora ali, hein? Se prendeu num lugar ali muito ruim, velho! Levanta a voa, amigo! Levanta a voa, sai andando, faz qualquer coisa, você não fica aí, velho! Levanta a voa! Lá! Dentro do meu poder! Destrua-me todas as vezes! De vez em quando! Acceptável! Precisa quebrar a Muralha por dentro? Chaos Unlis! Evisceração! Flames para a escuridão! Soldado! Universo! Flames! Glórias! Continuar! Um. 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 O que é isso? Ajuda! Northern Barbaria! Northern Barbaria! It aids ruin. Witness me, God-Sappler. Egito! Enfim! Vamos lá bater esses caras aqui. Aí fechou, né? Ele segura a dupla dinâmica. Eita, precisa cuspir na minha cara também. Ele é em frente. Vamos aí, velho Pegou um Por causa da luta Descobre esta luta Eu procuro por você Escolhido de Deus Para a luta Nosso sangue O sangue Força a luta Para o sangue Para o sangue Faça o seu sangue Vem luta Vem luta Para o sangue Deus FURY OF THE GORE QUEEN! FURY OF THE GORE QUEEN! A PORQUEEN ASCENDANT! A PORQUEEN ASCENDANT! SAUCE OF GOD! KHAOS VARIOUS OF GOD! GLORIOUS BLOOD SHIT! FUELS OF KHAOS! YES! ONGRE! FOI-SE! FURY OF THE PRINCE! Na real acho que vou terminar de fazer o turno, só para não ficar perdido quando voltar depois. Rapidinho eu faço turno. Pastor digital, velho! O cara veio exorcizar meus demônios de corna agora. Obrigado pelo fórum, sou bem-vindo. Tanto que faltar agora. C apparatus! Quem está aqui? T 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 H O P E T 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 Aqui, vamos atacar essa rebelião aqui Fica mais um turno só para você repou Dá para pegar mais um campeão aspirante Júlia, todos! A matemática recebe recompensas Korn está feliz neste dia, Senhor de Korn E você aqui Vai também que parece que você vai ficar bem feliz Sem medo de ser feliz E aqui eu vou fazer mais um O Scarbrane não vai passar daqui não Fui stack em um turno, só precisa ter dinheiro Tem um grande ruído nisso Pode melhorar a medida para o level 4 E é isso, né, velho A Zazel, você está vivo, Zazel? Será que nem fizeram os machucados assim eu consigo bater nele? Eu vou tentar, velho Eu falei, eu vou jogar a gente até matar ele, velho Acabei É isso aí, velho É isso aí, velho Dark Power For Valkia Vamos lá, velho Sem medo de ser feliz Sem medo de ser feliz Basta, Rose e Shade, e Skulltrain, para o Taos inesperado! Maradinhos nunca falaram! Estranhados pelo Valkyrie! Estranhados! Socorro! Tem um cara louco atrás de mim! Help Leon! Um homem! Uma máquina! Uma pesta enjaulada com ódio! Ele não para! Mas a linha diferente dele eu peguei, hein? Peguei gostoso aqui todo mundo! Agora como matar o Scarbrane? Musto me fool, Roberto! Marauders of Korn! God's Greatest Warriors! Marauders of Korn! 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 O sangue do sangue! De uma vez! Leve-nos, mortais! Isso não pode ser! O sangue do sangue do sangue! O sangue do sangue do sangue do sangue! Brasileiros no sangue do sangue! Os maraudiros no sangue! Os grandes guerreiros do sangue do sangue! Os grandes guerreiros do sangue! Acredite com eles! Eu já tenho essa animação! Ai que maravilha! Precisamos de 2 full stack lixiano pra matar o Scarbrand Valeu, falou O que eu ganhei de você, Scarbrand, além do seu atributo Tá prelo, 17 mil de spoiler Bandeira da guerra Pode ser pra você, sei lá Falando que Carlos é um perito em economia Faz dinheiro na cidade, faz dinheiro na batalha Se essa facção um dia já passou no negativo na renda Eu desconheço Planície de Zambajin ali é o nome da cidade Porra, sério mesmo isso aqui Nosso objetivo de campanha É achar o caminho pra Zambajin A gente tem que achar o caminho pra chegar em Zambajin Aí tem uma cidade Chamada Planície de Zambajin Porra, é só ir lá, velho Ô, caralho Qual que é a dificuldade? Cuidado Só o ful... Os caras são geniais, né Nossa, eu que ilogiei no carro Mas os caras faltam na escola Não sabe ler, né Acho que eu nunca vi tanto Norskana invadindo o Império Visões raras aí Tá, mas se a Planície é em Zambajin O altar tá lá, velho Não tem segredo É só procurar, velho Tá, vamos testar o vassalo aqui Tá, você foi merecido aí, ganhou Fim da hemorragia O retorno permanente do exilado foi, senão inibido Seriamente prejudicado por uma derrota detalhada em batalha Força da arma mais 8% pro exército E bolo de vestido mais 100% Inclusive eu quero ver se você vai continuar com seus atributos Pra eu marcar você com o Korn, deixa eu ver Cadê? Ah, ele continua, beleza Se não era outra coisa, eu ia mandar com um bug lá Deixa eu ver se esse cara tem nome aqui Pra colocar Não, só tem nome pra vampiro Como eu falei, a gente vai lá pra campanha dos vampiros agora Já que eu não posso mostrar a batalha Pra não ficar tentado a fazer ela A gente vai revezando aos pouquinhos aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.